Agora, no nosso Premium X1, temos aí de um lado o Sr. Kuja, jogando de DK, e do outro lado o KHZ, jogando de Ninja. Começa o primeiro round. Kuja chega junto ali tentando o primeiro knockdown, Ninja tenta um grab ali, mas não conecta. Foi afundado no chão agora o KHZ, Kuja não prolonga o combo, e infelizmente o Ninja agora tenta ir nas costas ali, mas não encontra ninguém. Primeiro susto aí que o Ninja toma. Ninja agora solta um screen área, Kuja tenta responder ali, mas não consegue passar pela super armadura. Mas agora temos o grab em cima, mas o que aconteceu agora? Eita rapaz, tivemos um Sr. DeSync agora aí, porque o Ninja conectou o grab, parece que ele grabou no meio do iframe do Kuja. O Kuja ali ficou safe. Olha lá, vemos agora o Ninja fazendo o grab, o Kuja simplesmente sai, dá o para trás ali, botão esquerdo, explode o Ninja. Mais um DeSynczinho para a conta do BDO, e a vitória fica com o Ninja, com o Kuja, 1x0. Ninja agora tenta ir nas costas ali, acaba não achando nada, tomou agora o knockdown ali em 360, rapaz. Kuja é marotíssimo. Essa skill tem uma área gigantesca, o Ninja tentou ir nas costas, tomou a rigidez, foi para o chão. Vai fazer a sequência, e aquele abraço, mais um round devastador e purpurinado para o Kuja. 2x0 aí para a Cavaleira das Trevas. Ninja jogou a Shurikens, acabou tomando ali uma rigidez, foi para o chão, Kuja finalizou lindamente. E aí vamos para o terceiro round, por enquanto o Cavaleira das Trevas vai levando o suave. Kuja tenta jogar uma rigidez ali de longe. Ninja só conseguiu em área, o Kuja causa bastante dano ali na super armadura do Ninja. Kuja mais uma vez tenta o knockdown ali, dessa vez o Ninja não se aproxima o suficiente. Mais uma vez o Kuja tenta o knockdown. Lá vem agora a chance dele, conseguiu mais uma vez derrubar o Ninja. O Ninja não vai, não consegue desviar dos ataques do Kuja. Mais uma vantagem para ele agora nesse round, que pode ser o último. O Kuja tenta jogar uma rigidez ali de longe. A pressão continua. Kuja vai para cima, tentou a rigidez. Foi nas costas agora o Kuja, o Ninja vai tentando ali escapar. Tomou a rigidez, foi para o chão. Lá vem aquele shift botão direito, shift botão esquerdo. E é um abraço, vitória do Kuja, 3x0. Passou o carro em cima do Ninja. Kuja dá o para frente F ali, escapa. Tenta ir nas costas, de repente ele vai ali. Jogou a rigidez com F. Foi para o chão, para frente botão direito, para frente botão esquerdo. E aquele senhor abraço da Cavaleira das Trevas. Vitória do Kuja então, que segue adiante aí na tabela de vitoriosos. O Kuja continua invicto e o Ninja desce para a repescagem.